E tudo isso por quê? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Presta atenção. O PT tem uma ideologia monstruosa, ok? Porém, eles têm uma ideologia, ok? Eles têm uma ideologia. Eu lhe pergunto qual foi o país que se colocou contra os Estados Unidos na própria ONU, hein? Você vai ver um discurso da Dilma. Olha, aqui a Petrobras espionou pelos Estados Unidos. Veja o exclusivo. Uma semana depois de revelar que o governo dos Estados Unidos espionou a presidente Dilma, o Fantástico apresenta outro furo de reportagem. Documentos ultra-secretos entregues pelo ex-analista da Agência de Segurança Nacional Americana, Edward Morden, comprovam. A Petrobras, a maior empresa brasileira, também foi espionada pelo governo americano. Um dos grandes interesses da espionagem americana no Brasil está longe do centro de poder, em alto mar e em águas profundas. O petróleo brasileiro. A rede privada de computadores da Petrobras é espionada pela NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A confirmação está em documentos ultra-secretos vazados por Edward Snowden, aos quais o Fantástico teve acesso exclusivo. Snowden, que era analista de inteligência contratado pela NSA, vazou esses documentos junto com milhares de outros em junho passado. Atualmente, ele está asilado na Rússia. Essa reportagem contradiz a afirmação da NSA de que não faz espionagem com objetivos ecológicos. Vocês estão vendo aqui um escalamento que o Brasil sofreu e tem sofrido pelos Estados Unidos. Meus irmãos, isso aqui é um absurdo. É um absurdo. E por que ele tem feito isso? Simplesmente porque eles veem, na ideologia do PT, alguém que se coloca contrário contra o avanço do imperialismo americano. Porque, por pior que seja o PT, por pior que seja a ideologia do PT, eles têm uma ideologia. Agora, a ideologia da Marina é a ideologia de Satanás, é a ideologia do avanço do poder internacional, é a chamada terceira via. E se eles tiverem empecilho com a ideologia do PT, que impede deles avançarem a agenda no Brasil, eles não vão conseguir os seus intentos. Veja o pronunciamento da Dilma na ONU a respeito da espionagem americana no Brasil. Vejam isso. Boa tarde. Seguindo a tradição que vem desde 1947, quando o ministro Oswaldo Aranha abriu a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff foi hoje a primeira governante a se pronunciar no encontro que une líderes de todo o mundo em Nova Iorque. No discurso, Dilma abordou as denúncias de espionagem dos Estados Unidos e defendeu a necessidade de proteção às informações na internet. A presidenta Dilma Rousseff abriu, como é tradição, a 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. O encontro acontece dias depois de a presidenta ter adripeado uma visita de Estado aos Estados Unidos por causa da denúncia de que o Brasil é um dos alvos do programa de espionagem americana. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Por causa da denúncia de que o Brasil é um dos alvos de que o Brasil é um dos alvos de que o Brasil é um dos alvos do programa de espionagem americano. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis. Não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as nações contra o terrorismo. O Brasil, senhor presidente, sabe proteger-se. O Brasil, senhor presidente, repudia, combate e não dá abrigo a grupos terroristas. O discurso priorizou a soberania dos países e propôs que sejam criadas regras claras em relação ao acesso a informações privadas. A ONU deve desempenhar um papel de liderança no esforço de regular o comportamento dos Estados frente a essas tecnologias e a importância da internet, dessa rede social para a construção da democracia no mundo. Dilma pediu também uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil tenta um assento permanente no grupo. Impõe evitar a derrota coletiva que representaria chegar a 2015 sem um Conselho de Segurança. Capazes de exercer plenamente suas responsabilidades no mundo de hoje. Os conflitos na Síria não foram esquecidos pela presidenta. Dilma falou também sobre avanços sociais no Brasil e sobre as recentes manifestações populares. Retiramos da extrema pobreza com o plano Brasil sem Miséria, 22 milhões de brasileiros em apenas dois anos. As manifestações de junho em meu país são parte indissociável do nosso processo de construção da democracia e de mudança social. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo um momento de grande confusão. Até mesmo as pessoas mais capacitadas espiritualmente falando, de todos os anos que eu tenho trabalhado fazendo a obra de Deus, mesmo entre os insiders, existe ainda muita dúvida. Existe ainda muita falta de direcionamento. Meus irmãos, entendam uma coisa. Todos os governos, de uma maneira ou outra, eles precisam estar ligados uns aos outros. Ok? Todos os governos. Senão, não entra no poder. Ok? Não entra no poder. Eu vou tentar ser claro para vocês me entenderem. Eu vou tentar ser claro para vocês me entenderem. Presta atenção no que eu vou falar. Eles têm uma ideologia deformada. Porém, eles têm uma ideologia. Você entendeu? Eles têm uma ideologia. Dentro da deformidade, da ideologia deles, eles acreditam que estão verdadeiramente ajudando os mais pobres. Deu para você entender? Deu para você entender? Agora, a Marina, o PSDB, e eu não estou aqui para falar de política, meus irmãos. Nós vamos voltar rapidinho aqui para o ano Xemita. Isso, eu estou comentando de política com vocês, porque isso está diretamente ligado a Daniel. Olha, voltamos lá na estátua. Olha, volta lá na estátua. Lembra que a gente já abriu Daniel 10. No versículo 14, Gabriel vira para Daniel e diz o seguinte. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ou seja, essa guerra prolongada não dizia apenas a guerra naqueles dias, mas diz respeito a cada um de nós. É por isso que eu coloquei essa estátua deitada. Então, dependendo do governante que está sobre nós, nós seremos perseguidos ou não. Deu para vocês entenderem? É por isso que Satanás quer colocar no governo brasileiro alguém que é da parte dele. Meus irmãos, a Dilma, o pior que você acha que a Dilma é, a Dilma se colocou contra Israel. Meus irmãos, meus países mais independentes e poderosos do mundo já fizeram isso. Eu vou mostrar um vídeo aqui para você que fala a respeito disso. A ponto do Netanyahu chamar o Brasil de anão diplomático. Ok? Aqui mais uma reportagem de espionagem. Vejam isso. O jornal O Globo divulgou nesta segunda-feira que Brasília serviu como base de espionagem para os Estados Unidos. Segundo a publicação, funcionou até pelo menos 2002 na capital federal, uma das estações onde funcionários da Agência Americana de Segurança Nacional e da FIA atuavam. Brasília teria feito parte de outras 15 bases de uma rede para a coleta de informações por parte de Washington. O sistema sigiloso funcionava através de satélites de outros países. Domingo, o governo brasileiro classificou a suspeita de espionagem americana como extremamente grave e prometeu pedir explicações à Casa Branca. As denúncias foram baseadas em documentos vazados pelo ex-consultor de inteligência dos Estados Unidos, Edmund Snowden. De acordo com papéis obtidos por ele, autoridades do departamento americano interceptaram milhões de e-mails e chamadas telefônicas no Brasil. Meus irmãos, o que vocês acham que eles estão espionando o Brasil? O governo da Dilma, hein? É justamente porque o governo não fecha com eles, meus irmãos. Isso é uma coisa óbvia. Veja isso aqui, por exemplo. Isso aqui é um outro discurso da Dilma na ONU. A presidenta começou criticando a política econômica adotada por países ricos e expansão monetária. Os bancos centrais dos países desenvolvidos persistem em uma política monetária expansionista que desequilibra as taxas de câmbio. Com isso, os países emergentes perdem mercado devido à valorização artificial de suas moedas. Defesa comercial. Não podemos aceitar que iniciativas legítimas de defesa comercial por parte dos países em desenvolvimento sejam injustamente classificadas como protecionismo. Guerra civil na Síria. Sabemos também da responsabilidade das oposições armadas, especialmente daquelas que contam o apoio militar e logístico de fora. Não há solução militar para a crise síria. Apoio a um Estado palestino. Reitero minha fala de 2011, quando expressei o apoio do governo brasileiro ao reconhecimento do Estado palestino como membro pleno das Nações Unidas. Acrescentei e repito agora que apenas uma Palestina livre e soberana poderá atender aos legítimos anseios de Iscael por paz com seus vizinhos, segurança em suas fronteiras e estabilidade política regional. Meus irmãos, quem tem peito de fazer isso? Obrigado. 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 Obrigado.